E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Claudio 1030 e esse aqui é mais um vídeo do canal Família, o vídeo de hoje é uma trollagem Família, deixa eu te falar pra vocês Eu hoje, tô pensando em fazer uma trollagem Por que família, eu tô pensando em fazer uma trollagem? Por que família? Eu tava aqui já faz uns 3 dias, mano Pensando, pai, repensando, pensando, repensando Editor, coloca uma mensagem aí, ó Que a Vanessa não está em casa Então, essa mensagem aí, família É que por que a Vanessa não está em casa Ela fez, ontem eu briguei, tive uma meia conversinha com ela Aí como que eu não tava falando com ela Ela escreveu uma carta pra vocês verem Que eu não, eu não estou falando com ela, família Entendeu? Que eu não tô, tipo, muito bem com ela Família, essa carta aí, ó Que tá aparecendo aí pra vocês, ó Quem sabe essa carta? Então, é a carta que ela me escreveu A carta tá aqui na minha mão, ó Tá vendo essa carta? Leia estas cartas E um monte de pontinho, ó Tá vendo? Ó, antes de você tomar qualquer decisão Veja a sua atitude De onde foi o seu erro Bom, mas iria escrever ou falar Nada mais é preciso Não sei o que eu te fiz Deixa eu ver Eu te fiz Pra você Se afastar de mim E não querer Ficar Ficar, tipo Ficar perto dela Aí eu, tipo Eu tô longe dela Aí ela escreveu longe Não me Não minta pra mim Você está Você está sentindo mal E eu tentei fazer você melhorar Do meu jeito Esquece Esquecer dor Hum Eu estou Estonar Que? Rapaz Foi melhor Ela escreveu Problema Estava Te De De Deixando Pensativo Igual Você Também Faz Com Comigo Mas Deixa eu ver Você não quis Ficar Você não quis Ficar no lado dela Entendeu? Mas aqui Tá escrito Você não quis Ficar Aí tá escrito Estranho Você não quis Ficar E eu Fiquei estranho Aí Foi lá Para fora Sem nem Ao Menos Perguntar Se eu Queria Ficar perto De você Depois Foi eu Pra dentro Ficar Depois Fui eu Meu Tios do céu Rapaziada Então Família Aí tipo Você já Entenderam Tipo Eu tive uma briga Com ela Eu fui lá Pra fora De lá De fora Eu vim Pra dentro Tipo Às 4 horas da manhã Família Eu tô Meio assim Porque eu quero Fazer um vidasso Pra vocês Família Então pra mim Fazer um vidasso Pra vocês Eu tenho Eu tenho que Entrar no personagem Beleza Então família Esse daqui Vai ser o vídeo Família Eu vou chegar Aqui Quando ela chegar Aqui em casa Eu vou chegar Nela Falar Estou pensativa Aqui Eu pensei Repensei É melhor Nós terminar Entendeu Não tô Mais querendo Estar com você Estou querendo Ficar com outra pessoa Entendeu Estou começando A gostar De outra pessoa Família A partir do momento Coloca outra pessoa Na história A bicha Muda Então família Eu vou ir ali Ver primeiro A tinta Da tinta Eu vou vir aqui Pra casa Porque eu vou ter Que pintar Essa parede Aqui E arrumar A porta Beleza Então Vou colocar Lá a porta Também Então é isso Família Espero que vocês Tenham gostado Beleza Então é isso Um beijão Até daqui a pouco Fui Rapaziada Voltei Falei que ia voltar Eu voltei Família Família Ela chegou Família Com o tamanho dela Da mãe dela Ela vai entrar Família Já é que horas Já é Deve ser umas Sete e pouco Mano Da noite Família Família É Oito e dezesseis Da noite Família Então Família Vou posicionar vocês Aqui Estiratar isso aqui Deixar vocês Deixar vocês Perto Isso aqui Ó E vamos começar Essa trollagem Família Vou chegar Vou conversar Com ela Vou trocar um papo Aqui Porque o negócio É doido Vou envolver Até outra mulher Família Vamos lá Beleza Então Fui Fica com o beijão Ó Fica com o beijão Eu quero conversar com você. Como assim? Sabe, senta assim. Eu soube essa carta aqui, ó. Nossa, engraçado. Eu queria que você fosse lá fazer seu exame. Que exame? Eu queria que você fosse lá fazer uma coisa. Você não joga. Eu queria que você fosse lá resolver o que você tinha para resolver e falasse o que que está acontecendo com você. Você já falou que você está super bem, está tudo tranquilo. Tá, tá, vai. Prossiga, tá bom. Então, aí eu fui lá e resolvi... Eu resolvi... Conversar com você sobre essa carta aqui. Essa carta aqui você está falando para não fazer... Não fazer nada antes de pensar. Mas tudo que eu... Ela falou totalmente errado. Eu sei o que eu falei. Antes de você tomar qualquer decisão... Você não se entendeu o que eu quis dizer. Você falou para mim pensar. Porque você chegou... Não, você foi, pegou a aliança, tirou do nada. Sim, eu já tirei a aliança, você já está vendo, já. Eu não quero mais nada. Ficou cansado já de viver essa vida, tipo, só briga. Já estou cansado de ficar nessa casa e só ter discussão. Ah, Claudio. Fala. Não, agora quem vai falar é eu? Agora você vai ficar quietinho a sua. Chegando de manhã. Eu vou te abraçar ontem mesmo. Se eu coloquei a perna em cima de você, você me chutou. Peraí. Eu vou até ouvir baixo que as vezes eu não mereço ouvir. Peraí. Deixa eu agora. Vamos conversar aqui, mamãe. Em primeiro lugar. Você foi, foi trabalhar e tal. A gente chegou na casa mesmo. E beleza. Tudo tranquilo. Aí foi, cada um tomou seu banho. Beleza. Ok. Aí eu falei. Vou fazer comida. Se não, amor, está bom. Você estava de boa. Presta atenção. Escuta. Está de boa. Ficou assistindo aí e tal. Não, tranquilo. Eu fiz comida e não se comeu. Não sei o que que raio que baixou em tu. Que você fez o que? Tu, não. Você ficou estranho. Aí eu falei. Eu falei assim. Aí, beleza. Fui, fiquei aqui. Depois eu falei. Mãe, o que você tem? Não, não. Ficou na barriga. Vamos ver se consigo usar o banheiro. Tá, normal. Porque eu também fico usando a barriga. Ninguém é perfeito. Seu irmão que for perfeito, depois eu tenho que estar junto com Deus. Enfim. Beleza. Você foi. Aí você continuou estranho. Fui colar fora. Aí eu coloquei meio de colar algumas coisas que estavam adiantando da louça. Pode falar. Estou ouvindo. Não, não é uma coisa que eu pegar meu celular e ficar colocando pra você na sua cara. Ou você não ficar brincando. Eu estou ouvindo. Não, Cláudio. Você falou o que? Não, você falou. Vamos vir aqui conversar com você. Você pegou essa porcaria e fica rumiando. Aí, beleza. Posso falar? Você foi e ficou ali. Eu fui e fiquei perto de você, te abracei, te beijei. Eu falei. Mãe, o que está acontecendo com você? Será que você, tipo, nada? Não queria nem falar comigo. Posso falar? Beleza. Você testa a minha paciência. Beleza. Você foi e saiu de lá de fora e ficou ali mexendo no computador. Depois foi e abaixou a cabeça que queria dormir. Não sei. Fiquei ali com você, mó tempão. Tentando puxar assunto. Nada. Falei, mó, vem pra cá. Deita lá na cama. Você foi. Coloquei de bruxo. Falei, mó, passa lá pro seu... Falei, mó, deita lá no seu lado pra me descobrir. Você não quis. Não, eu vou ficar aqui. Falei, vai, mó. Não, não, não. Então, tá bom. Falei, vem na minha mente. Já que ele não quer que eu fico perto, já que ele não quer que eu cuido dele, ok. Mas depois não vai falar que, ai, nossa, eu vivo com a mulher que não pensei, me não se preocupa, não cuida. Mentira, porque eu tentei. Porque quando, muitas vezes mesmo, eu posso estar com quem for. Ou, você chega em mim, mó, você tá bem? Você fala, você vai lá, procura, eu dou um jeito de eu me ajudar, ok. Mas é que nem eu falo. Se você quer ficar sozinho, chega em mim e fala, ó, amor, não quero que você não vandeça, enfim, não quero que você fique perto de mim hoje, vou ficar sozinho. É normal, natural. Todo ser humano quer ficar sozinho. Não é porque você tem um relacionamento, ou você vive com pai e mãe, que você quer ficar 24 horas de idade. Você quer ficar no seu momento, no seu espaço, pensando na sua vida, é normal, como eu já fiquei aqui. Agora, tratar a pessoa indiferente do nada, um motivo, colocando coisas que não tem nada a ver. Aí, depois, na madrugada, quer vir me abraçar, me beijar. Ô, Cláudio, para, né? Não sou boneco que será, não, sou trouxa, não. Não dá sentido com a graça. Então, vou chegar assim antes, quando, quando, antes, não fazer comigo, ó, Vanessa, o papo é assim, 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 ok? Ok. Não vou amarrar você, não vou te bater, não vou te xingar, não vou ligar pro seu papo, somente que ninguém tem nada que confundir o nosso problema. Não vou falar pro meu papo, minha mãe interceder, não. Por quê? A partir do momento que você teve o limite de chegar e pedir pra mim, me, 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 não fala, namorar com você, tá, a gente viver junto, tá, enfim, não interessa quem te ama ou quem te ama ou quem te ama, ok. E de fato, você tá muito livre aqui de chegar, ó, eu não quero mais nada que você. Da mesma forma que, desde quando nós começamos, eu falei, olha, não, de eu chegar em você, eu falo, não tá nada que você, você chegar em mim, também não tá nada que você. Nem os dois vai se amar. Ah, mas eu ainda te amo. Ok, mas eu não te amo. Que adianta você tá feliz ou não tá. É assim. Agora, é uma coisa, eu tá com cólica, tá com dor ali, tá com dor aqui, tá descontando em você. Não tenho culpa. Não fui eu que peguei e falei, ela tá com dor também na barriga. Não. E às vezes a comida não caiu bem. Nossa, conversa agora sério com você. Mas eu tô conversando sério. Eu? Não tô com brincadeira. Eu tô pensando já, você tá lá, porque eu tô ficando quieto. Só tô ouvindo você falar. Sim, porque eu falei o que eu queria falar. Ontem foi a mesma coisa. Há três dias também, eu tô vindo estranho já. Tô vindo estranho. Você tá vendo que eu deixei da parte de mim, eu passo de tudo pra sair de parte de você. Eu percebi isso, não tem que ser sério. Eu tô tentando arrumar um jeito de não estar mais com você. Claudio, não arrume jeito. Seja homem, bata no teu peito, chega agora. Porque eu fui, tive que, eu falei, eu nunca vi você tá no relacionamento, chega, eu tenho que escrever carta pra você. Não, não vem, vou falar. Deixa eu falar. Fala, Claudio. Fala. Beleza, eu tô chegando agora de você que eu tô falando. Não quero mais estar com você. A partir do momento que nós, agora, que tá pensando em sair daqui e tal, eu quero que você volte, pegue suas coisas, pegue suas caixas, volte pra casa da sua mãe. Eu só tenho que querer. Eu vou voltar. Eu vou pegar, eu vou voltar pra casa da minha mãe também. Vocês só pegam as minhas coisas aí, minhas coisas que estão no meio da sua roupa aí. Deixa aí, depois eu arrumo a caixa e levo o restante das minhas coisas. Não, pode, se eu deixar a caixa que você arrumou, eu só levo as que me arrumou pra mim e vale. Eu só também vou fazer a mesma coisa logo, logo que eu vou chamando os caras pra levar isso aqui, entendeu? E não, eu não tô dando mais certo. Eu não vivo mais tipo um casal entre você. Entendeu? Se você quiser, nós podemos ser amigos e tal. Eu não. Você acha que eu vou ser sua amiga pra quê? Não vou. Eu já te falei, deixei bem claro. E no dia que a gente terminar, Cláudio, eu vou ter a maior consideração por você do pelo que você fez por mim e pelo que você esteve comigo. Entendeu? Não, eu não quero. Depois, ah, mas a gente é ex e vai ser amigo. Caramba, não quero. Acabou, acabou. Vou te respeitar de uma forma que você me respeitou. Não vou sair falando mal de você, que eu achei errado você terminar com a pessoa, ficar falando mal, porque eu tá com a pessoa amor, paixão, depois que eu termino, mete o pau. Não vou ser assim, eu não quero. Eu só quero que você seja feliz. Então, eu também quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. Bem feliz, longe de mim. Não, não sei assim, né? Não, vai. Não, vai, não é sério, não é possível. Vai, isso vai no botão. E eu já tô com... Já tô conhecendo outra pessoa. Conhecendo outra pessoa. Ah, não. E... Quero viver uma vida... Eu e essa pessoa. Só eu e ali mais nada. Entendeu? Meu pensamento, tipo... Até eu não te falar isso aí, tá com meu pensamento pesado. Mas, agora, no momento que eu comecei pra você, eu me senti que eu não adoro. Ai, meu pensamento, que eu queria. A mesma coisa, eu chegar com você e falar, olha, tô com tanta pessoa, você tá saindo porno, tá? Tô nem aí pra você. E o perito que nós tá junto, eu tô zoando com a sua cara. É a mesma coisa, Cláudia. Fiz daí pra ver a traição? Não. Se você quiser pensar isso aí. Eu vou pensar, não. Não é que você não vou pensar. Mas, eu tô pensando que agora não existe mais nada de hoje. Sim, não existe mesmo. Porque a partir do momento que tem terceiros, quando... Peço atenção. Quando só eu e você, nós terminamos de uma forma que você quis terminar, ok. Eu já falei, eu não vou chegar, eu não vou falar, não, vamos terminar. Você tem que ficar comigo, porque a gente é um casal. Não. Entendeu? Beleza. Agora, quando você envolve terceiros, não tem essa de, ah, vamos terminar amigável. Não, vamos terminar amigável. Eu sei lá, eu cá. Mas não espere que eu seja sua amiga. Nem ter um terceiro. Eu quero ser... Se você quiser, ela pode ser... Não vou. Se você quiser. Eu prefiro meu ser amiga. De inimigo meu, que eu nem tenho. Se você quiser, ela pode estar continuando gravando vídeo pro canal. Ah, não. Mas... Ô, Cláudio, eu já te falei. A partir do momento que você decidiu coisar o canal, o BD, ah, mas o canal é dos dois. Tá, ok. Cada um precisa de um jeito, tá? O canal é dos dois, porque eu estou com você. Entendeu? A partir do momento que a gente terminou, se você quiser gravar o vídeo falando que a gente terminou, ok, eu não vou aparecer, porque eu não quero passar essa vergonha. Ah, eu vou deixar de até ser o título do vídeo. Eu fui lá e enganei minha ex-namorada com outra. Vai ser assim o título do vídeo. Aí as pessoas, como assim, Cláudio? As pessoas que acompanham. Não, porque foi assim. Eu tava agora. Deixa eu falar. Ah, porque eu tava com a Vanessa e tal. Aí, gente, eu conheço outra pessoa. Um tempo que eu tava com ela, eu fiquei enganando ela, fazendo nada de trouxa. E depois, quando eu fiquei, parece que eu fiquei estranho e tal. Eu cheguei nela e falei assim, olha, eu tô mostrando de outra pessoa, você pode cair fora e pegar essas coisas. Não, não quero passar esse papel, eu digo. Se você quiser, você pega o canal seu, tá? Beleza? Depois, os vídeos que eu fiz com você, pra gente ver se vai pagar ou não. Ou se não precisa, porque eu não tenho nenhum problema com isso, já vai, né, Cláudio? Já aqui não vai ser assim, não. Aí eu vou fazer o quê? É de férias com eles agora? Vai colocar eu, a vaca e você. Vai ser assim, carinha namorada com o outro. Tipo assim. Bom, se você vai ter coisa positiva, eu não sei, porque da minha parte não é. Entendeu? Porque você foi imaturo. Posso falar? Não, você foi imaturo, você foi moleque. Porque homem de verdade chega na mulher e fala, ó, fula, não quero mais nada contigo, tá? Beleza, acabou o termo, pra gente falar. Acabou o namoro? Acabou. Aí sim, você pode começar a conhecer a pessoa melhor que você disse que conheceu. Mas você ainda tava comigo, isso aí é traição, Cláudio. Já te falei, é traição pra mim. Ah, mas não teve nenhum ato sexual, tá? Mas se tiver beijo é traição. Ato sexual é traição. Uma olhada é traição. Uma conversa é traição. Tudo é traição. Não sei. Ai, Cláudio, nossa, traição de mim, tá? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Eu já falei que tudo. Agora, se você acha que isso daí não é, então... Sim, eu não acho não. Então, porque você é safado. Simples assim. Agora, eu não vou ficar chorando, não vou me humilhar pra você. Com fé em Deus, eu vou me preparar alguém que seja melhor do que você. Eu? Ô, Cláudio, eu paro, né? Não começa, não. Não começa, não. Eu posso ficar eu, você e ela. Cláudio, então, se você gosta de uma pessoa safada, eu já falei, eu não quero relacionamento aberto, eu sou a pessoa com relação fechada, eu e a pessoa, não quero uma vagabunda ou um pilantra do meu lado. Então, mas ela aceita. Então, você e ela aceita, o problema de você. Eu aceito você. Ô, Cláudio, eu prefiro mil vezes passar a minha vida todinha, encalhada, do que ter que principalmente ter uma safadeza dessa. Eu vim passando como trouxa, entendeu? A corna, passando vergonha e trazendo vergonha com a minha família. Muito obrigada. O anda de mão dada é quase boa. Então, pega sua mãe e a sua atual anda de mão dada, quase boa. Mas eu não quero. Primeira vez eu andar de mão dada com meus irmãos, com meu pai, com a minha bunda e andar assim desse jeito com você. Muito obrigada. Entendeu? Eu dispenso o seu convite. Entendeu? Agora, vamos gravar o vídeo pra tal coisa. Não, eu não quero. Pô, eu não vou. Ô, Cláudio, eu não vou. Eu tô aqui em mim, sério. Eu não vou. Eu não vou entrar nesse meio com você. Não quero passar essa vergonha. Grave você sozinho. Não. Ah, mas a Vanessa não quer explicar. Não, ela não quer explicar, gente. Ah, mas por quê? Não, porque é coisa dela. Entendeu? Eu já aproveito, já desativo meu Instagram e pouco. Ninguém mais me localiza. Então, tá bom. Pega a câmera ali. Pega a câmera ali, ó. Eu vou gravar o vídeo. Não, eu não faço ele não. Foi trollhada, meu. Mentira, você tá muito sério. Tipo, é. Mentiroso, você colocou a linha só pra disfarçar. Agora eu coloquei a linha só pra disfarçar. Não, não sei. 15 minutos e 19 segundos. E aí, família. Não faz pra mim, não. Bom, é só mais uma, só, né? Sai, tá bom. Não, não. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Quer andar? Eu vou ser mais um macho de mão dada. Vamos? Família, ela pegou isso aqui. Não, você jogou isso aqui não. Hoje de manhã. Tava ali em cima. Bom, se você achou, eu joguei em algum lugar, né? E você diga. Eu não vou falar nada. Pra melhor, ela jogou isso aqui no lixo. E aí eu, de manhãzinha, eu acordei assim, eu falei, cadê o papel que tava ali em cima ali, ó. Tava o papel, tava a minha aliança. Continua essa aliança. Tava a minha aliança, tava ali em cima. E tinha o controle. Tava em cima também. Falei, cadê o papel, mano? Tava a minha aliança ali. No controle. Falei, cadê o papel? Aí depois que eu acorde, fui lá, levantei, olhei lá. Aí eu olhei primeiro lá no lixo ali, não tinha nada. Aí eu fui no lixo daqui da cozinha, tava lá o papel. Aí eu falei, nossa, patrulagem. Pra vocês verem, eu mostrei no começo do vídeo ali pra vocês tudinho. A Vanessa gostou do vídeo, porque eu peguei no ponto fraco dela. Não, pegou nada. Gente, passa o meu. Gente, pensa comigo. O namorado de vocês está de estranho com vocês do nada, sem motivo nenhum. É com a gente doido, esquizofênico, entendeu? Então é isso, família. Esse aí que pôr o vídeo, ela gostou. Daqui a pouco ela tem que editar. Então é isso. Até daqui a pouco. Um beijo grande. Falou. É nóis. Fui.